Amanha se incendeia com um fio desencapado Todas as escolhas tomam errado Não me perdoe o ruim, minha mina me traiu E eu só tenho uma porra de um barraco vazio Hoje eu tô pouco, não pudemos, já bate 15 em seguida Esse 15, meu irmão, se reflete na minha vida Esse mês eu derrubo, fujo, me proajo E óbvio, esse aúba, vai querer comer meu doba A vida é uma merda, só porque eu bato uma A vida é uma merda, só porque eu bato uma E eu caí, eu quebrei o joelho, ficou doendo E quando eu louto no gelo, bati a viatura dos caras Eles me montaram e me escurraram na bolada Mas não pode ser isso, mas não pode ser isso Eu só bato uma pra dar uma relaxada, me confundo quando tô aqui Eu só bato uma pra dar uma relaxada, me confundo quando tô aqui E todo mundo me julga A vida é uma merda, só porque eu bato uma A vida é uma merda, só porque eu bato uma Amaneci, você só faz o contexto da especificidade Sua própria carinha, isso me corre Essa merda, ela acaba, me sinto herente Tô matando a minha, se isso não fosse nada depressa Toda merda que acontece, faço por merecer Tô me sentindo a cada dia, apodrecendo Não esperava terminar na ação geral O voo não consegui na cara terminar as minhas meias Mas não pode ser isso Eu não consigo parar É um vício É um vício Maldito É um vício Maldito Eu não consigo parar esse tamanho Se você não vai porque quer essas coisas acontecem com medo É culpa da punheta, é culpa da minha vida Eu tô recuperado, que coisa mexida A vida é uma merda, só porque é uma turma A vida é uma merda, só porque é uma turma A vida é uma merda, só porque é uma turma A vida é uma merda, só porque é uma turma A vida é uma merda, só porque é uma turma A vida 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 é uma turma Obrigado.